oi gente é hoje é o vídeo português que eu tô fazendo aqui e o outro vídeo eu fiz português eu fiz inglês então então eu vou explicar pra vocês vocês tem que achar aí você tem que fazer um account que nunca foi usado aí quando você primeiro cria um account no seu primeiro jogo o jogo é cheio de pessoas que não é de verdade é pra ser mais fácil por causa que o account nunca brincou então esse como que é a estratégia? desafio? não, estratégia essa estratégia aqui é é muito fácil pra pegar experiências para nível logo então eu vou eu vou eu vou te mostrar então eu vou ready up no é o de 2 aqui E pra vocês que jogam no switch é muito é demora mais aí ó aqui olha aqui aqui eu já entrei aí eu vou aqui e eu vou entrar em 2 mas aqui vocês sabem que aqui olha é pra sair do jogo você pode fazer isso um monte de vezes pra pra pegar mais experiência então eu já tô aqui no lobby aí eu só vou brincar e aí eu só vou brincar o jogo pra ver se é verdade você pode fazer isso você pode fazer isso com as suas famílias quem joga você pode jogar tipo squads um é squad o team rumble o squad é o de 4 aí vai demorar um pouquinho pra e se vocês não sabe o que eu tô falando só o squad é algum não e ai ai nossa eu não quero que tá com música que eu não sei não é eu batman aqui O que é isso? Mãe, desligou aqui. Ok, então eu vou onde que eu vou aqui, será que tem um monte de pessoas, aqui é mais perto, então eu vou aqui. Deve ter acabado a bateria. Acabou a bateria, tá. Então não vai poder ouvir os tiros e os steps. Quê? Dá pra ouvir. Onde que tá indo? Onde que tá o som? Ah, no meu celular, no celular. Ok, então dá pra ouvir o... O som do celular, no... Ok. Ok, então eu vou lutar com as pessoas e ver se... Não, e se... Ah, se não é do... Do jogo. Ah, se vocês querem ser meu amigo, meu... É ViniGamer 2020? É ViniGamer 2020? Canda... Com as pessoas... Uuuh, 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 calma já, calma. Oi? Como você tá? Ah, eu tô no controle mode. Eu tô no negócio de controle aqui, olha. Eu tô... Tô jogando assim. Aí... Eu não sou muito... Bom... Nesse mode aqui. Hum? Só deixou. Isso aqui fora. Casque verde é melhor que cai. Então, aquela pessoa, ela é muito fácil matar. Aí... Acho que é outra pessoa. Ah, vai ter caos... No... Próximo... Próximo... Próximo vídeo. Uuuh. Eu não acho que eu tenho mando. Não, acho que não tem pessoa aqui, não. Uuuh, 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 uuuh. Quê? Olha ali, eu achei, achei. Uuuh, uuuh. Nossa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cuida o amigo dele. Cuida o amigo dele. Uuh, 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 uuh. Cade o amigo dele. Não, amigo dele meu. eu acho que é bom não é, ah não, tem uma pressadinha ali, ali então gente, vocês sabem que é verdade, você pode testar para você mesmo e tchau tchau